Boa noite. Neste momento entramos no ar pela primeira vez em sua casa. Boa noite. Neste momento entramos no ar pela primeira vez em sua casa. O nascimento de um telejornal... Opa! Neste momento entramos no ar pela primeira vez em sua casa. Boa noite. Neste momento entramos no ar pela primeira vez em sua casa. O nascimento de um telejornal é um ensante diferente. O nascimento de um telejornal é um instante de esperança. Boa noite. Boa noite. Neste momento entramos no ar pela primeira vez em sua casa. O nascimento de um telejornal é um instante de esperança. Eu, Ivan Anquanen e uma equipe de correspondentes, editores, jornalistas e repórteres não mediremos esforços para trazer até você tudo o que acontece sobre e sob a crosta terrestre. O mundo no ar é esporte, cultura, economia. A árdua tarefa de destrinchar, descifrar esta barafunda que é a nossa economia. O mundo no ar é um telejornal. A chegada das aveias brancas de Vladivostok. A gelo do Ipax para o mundo no ar. E eu e o meu câmera, Valdeci, a partir da semana que vem, estaremos acompanhando tudo o que acontece aqui pelos corredores do poder. Ernesto Varela, o mundo no ar, Brasília. O mundo no ar é um telejornal. O mundo no ar é uma aventura a serviço da televisão brasileira. Isso é apenas uma chamada. A semana que vem a coisa é para valer. Boa noite.